Música 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 Eu nem sei por onde começar Ai, lá vem Me fala, qual foi dessa vez? Lembra aquela festa do Claudinho que eu comentei? Hum, lembra que eu fiquei com o Rick pela segunda vez Sim, e daí você mentiu Ou você acha que eu não sei Não fala assim, poxa, eu nem comecei a falar e você já vem com toda a sua ignorância pro meu lado. Ai, tá bom, desculpa Desculpa É que não dá pra conversar com você Eu preciso ser do contra, preciso dizer Vai lá, fica com ele Garoto estudioso, trabalhador Vai te dar um futuro, ó Divino Quem sabe assim, pra me contrariar, você não fica com o rapaz Tá, eu já me arrependi Eu tava certa É verdade Só que eu tô grávida Eu não sei o que fazer Você é a única pessoa que eu tenho A única pessoa que eu confio Eu preciso da sua ajuda Meu Deus, hein, grávida Claro, até porque tá muito simples te ajudar, né? O que você quer fazer primeiro? Casar na igreja? Joel e Grinalda com o maior galinha do colégio? Ou... Não sei, você quer que eu, sei lá Arranje uns 10 mil reais pra você abortar? Tô falando sério Eu falo, o que você queria no meu lugar? Porque, para de me criticar Eu já me arrependi Já foi Olha, eu vou ser bem racional, tá? Dificilmente isso aconteceria comigo Mas, hipoteticamente falando Se eu estivesse no seu lugar De verdade Não sei A tia Tânia Ela pode te ajudar Nossos pais têm pensar Do jeito que eles são ignorantes Capazes de expulsar de casa Mas até que ponto a gente pode confiar na tia? Hum, ela é a primeira ovelha negra da família Ah, e você é a segunda Sentiu o tom de deboche É claro que não Então nem tempo pra isso Bora logo antes que o pai e a mãe volte da igreja Espera Hum, o que foi? Muito obrigada Eu deveria ter te escutado antes Ai, minha preocupação agora é outra Te manter viva Só falando como... Como se fosse o fim do mundo Não é? Ah, não A gente vê meninas engravidando todo dia É, né? Uhum Mas os pais dela não são pastores? Caramba, bora logo Não dá pra ver As 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 dea